Esta semana, dois importantes lançamentos agitaram o mercado brasileiro. Os Chevrolet, Onix e Prisma ganharam transmissão automática de seis marchas. Bastante modernas, estarão disponíveis para as versões equipadas com motor 1.4, que mostra um desempenho bastante interessante. Na próxima semana, você confere a matéria completa desses novos modelos. O novo Audi A3 Sportback, outro carro que chegou ao Brasil esta semana, ganhou nova motorização, mais eficiente, mais tecnologia embarcada e teve ainda seu visual renovado. A marca aposta muito nesse modelo, que já está nas concessionárias. Esse também vai estar no próximo programa.